Senhor meu Deus e meu Pai Pai, eu me coloco de joelhos diante da Tua presença, Senhor Para Te adorar, para Te exaltar, declarar Que o Senhor é a minha força Que o Senhor é o meu Deus Que o Senhor é tudo que eu preciso para viver A Tua palavra vai dizer, meu Pai Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam no Cássere E eles começaram a cantar louvores e a orar E houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão Soltaram-se as cadeias de todos Meu Deus, a adoração e o louvor tem poder de quebrar cadeias Despedaçar correntes, despedaçar grilhões E nesta noite, Senhor, nesse novo dia que nasce Nesta sexta-feira Agora, nesse momento, nesse exato momento Nesse início de sexta-feira Eu quero levantar um clamor a Ti Aqui de joelhos Diante da Tua presença De joelhos, meu Pai Diante do meu Deus Oh, Deus Todo-Poderoso Deus que pode todas as coisas Deus da minha vida Deus da minha salvação Amado da minha alma Tu és o meu refúgio, Senhor A minha fortaleza Eu preciso tanto de Ti Eu preciso tanto do Senhor Eu levanto, meu Pai Um altar de adoração para o Senhor Aqui nesse lugar Eu levanto uma tenda Para o Senhor Assim como Moisés Meu Pai Ele levantou uma tenda Ele levantou uma tenda para o Senhor Fora do arraial Para te adorar E a nuvem da glória do Senhor Estava ali na entrada da porta da tenda A Tua palavra diz que Moisés Viu o Senhor face a face Ele conversava com o Senhor Assim como alguém conversa com seu amigo Porque ele tinha intimidade Às vezes, meu Pai E nos deixamos levar pelas coisas desse mundo Às vezes, nos deixamos levar pelos problemas Pelas dificuldades Muitas das vezes, nós vamos nos distanciando, Senhor Muitas das vezes, vamos perdendo a intimidade Muitas das vezes, meu Pai O homem acaba se esfriando Se distanciando Deixando de orar Deixando de buscar o Senhor Se distraindo com coisas passageiras Coisas que não edificam, Senhor Mas estou aqui para dizer para o Senhor, Pai Que eu quero o Senhor Que eu quero te conhecer Que eu quero a Tua presença Que eu preciso, meu Pai De o Teu fortalecimento Da Tua direção Porque o Senhor é tudo para mim, Pai O Senhor É o meu Deus É a minha força É o Deus de Israel É o Deus que tirou Israel Do cativeiro babilônico Onde o povo foi levado Pelo rei Nabucodonosor Tua palavra diz que o rei Nabucodonosor Meu Pai Invadiu Jerusalém Derrubou os muros de Jerusalém Queimou Meu Pai As portas Derrubou o templo E foi, sabe, Pai Uma fase Um momento tão difícil Em Israel Em Jerusalém Onde o povo Foi tirado da Sua nação Foi tirado Meu Pai ali Do Seu território Foi levado para A Babilônia Para serem escravizados Meu Pai Ô meu Deus Mas a Tua palavra diz que O Senhor fez promessas Para o Teu povo O Senhor disse Construir casas nesse lugar Multiplicai Tenhais filhos Buscai a paz da cidade Porque na paz da cidade Vós tereis paz E o mesmo Deus Que permitiu o rei Nabucodonosor Levar o povo Para a Babilônia Foi o mesmo Deus Que fez a promessa E disse que Depois que se completasse 70 anos O Teu povo Seria livre O Teu povo Seria liberto Senhor O Teu povo Receberia Meu Deus O alvará De liberdade Senhor Onde o Senhor Ali Meu Pai Levanta um homem Chamado Ciro Mais conhecido Como o Grande O Peça Um homem Onde A Tua palavra Vai dizer No livro de Isaías Capítulo 44 Versículo Meu Deus 28 O Senhor Diz que Digo a Ciro Ele é meu pastor E cumprirá tudo O que me apraz Que digo também De Jerusalém Será edificada E do templo Será fundado O Senhor Faz promessas Para o Seu povo E o Senhor Diz que Jerusalém Seria edificada Nabucodonosor Tinha destruído Jerusalém Tinha destruído Derrubado Derrubado Os muros Derrubado Templo Mas o Senhor Fez a promessa Dizendo Jerusalém Será edificada E do Seu Templo Será fundado Porque Estou levantando Ciro E o Senhor Chama Ciro De meu pastor Ele meu Deus Apacenta E o Senhor Está levantando Um ímpio Está levantando Um homem Que não conhecia O Senhor Mas que o Senhor Está levantando Ele como um instrumento Porque o Senhor Usa Meu Deus Quem quer Da forma que o Senhor Quiser Somos apenas Instrumentos Em Tuas mãos E quando o Senhor Quer fazer O Senhor Tira de quem tem Para dar quem não tem Meu Deus E o Senhor Está levantando Ciro E o Senhor Meu Deus Chama ele De libertador De Israel Porque foi através Desse homem Senhor Que o Senhor O revestiu De autoridade E o Senhor Tira o Teu povo Do cativeiro babilônico E o Senhor Abre as portas Ali da Babilônia E o Teu povo Volta para Jerusalém O Teu povo Volta a ser livre O Teu povo Volta A viver em liberdade Senhor E é por isso Que a Tua palavra Diz lá no livro De Isaías 45 Versículo 2 Eu irei Adiante de Ti Direitarei Os caminhos Tortosos Quebrarei As portas De bronze Despedaçarei As trancas De ferro Dar-te Os tesouros Escondidos As riquezas Encobertas Para que sabes Que eu sou Senhor Deus de Israel Que eu te chamo Pelo Teu nome Aleluia Por amor Do meu servo Jacó De Israel Meu escolhido Eu te chamei Pelo Teu nome Te pus Um sobrenome Ainda que não Me conheces O Senhor Aqui Meu Pai No capítulo 45 Do livro De Isaías Ciro Não sabia Mas ele Estava sendo Apenas um instrumento E o Senhor Estava levantando O Sírio Como instrumento Enchendo ele De autoridade De poder Mas A glória Não era dele A glória Era toda Do Senhor A glória É toda Do Senhor Meu Pai Mas o Senhor Diz Eu estou Te levantando Estou Te enchendo De autoridade Por amor Ao meu povo Por amor A Israel Por amor Ao meu servo Jacó Meu escolhido Foi por isso Que eu te chamei Chamei pelo teu nome Te pus um sobrenome Ainda que não me conheces Ciro Não conhecia o Senhor Mas o Senhor Conhecia Ciro Meu Pai E quantas Quantas são as pessoas Meu Pai Que elas Não conhecem o Senhor Mas o Senhor Conhece elas Elas não conhecem o Senhor Meu Pai Ou talvez Só conhece o Senhor De ouvir falar Que existe um Deus Mas nunca teve experiência Com esse Deus Pai Pessoas Meu Pai Que são admiradoras Do Senhor Mas que não se tornaram Discípulos Do Senhor Outras que são Discípulos Mas ainda não se Tornaram amigos Meu Pai Outras que são Até amigos Mas ainda não se Tornaram amigos Íntimos Do Senhor Oh Deus Eu não quero ser Apenas seguidor Eu não quero ser Apenas discípulo Eu quero ser amigo Eu só disse O Senhor vai dizer Na tua palavra Eu já não vos chamo Servos Mas sim Amigo Aleluia Jesus Bendito seja o teu nome Bendito seja o santo De Israel Aquele que vive Aquele que era Aquele que é Oh meu Deus Eu não quero apenas Ser um instrumento Que o instrumento Pode ser usado E pode ser deixado De lado A qualquer momento Eu quero ser filho Eu quero ter o DNA Do Senhor Eu quero te conhecer Meu Deus Mais e mais Eu quero ouvir A tua voz Eu quero ser sensível A voz do teu espírito Meu Deus Eu quero ter experiências Com o Senhor Como nunca tive Oh Pai Eu não quero só ouvir Falar que existe um Deus Eu quero provar Das maravilhas Desse Deus Então meu Pai Nesta noite Eu oro por esta pessoa Eu oro por pessoas Que acompanham Esse canal Aqui no Youtube Eu oro por esta mulher Por esse homem Por esse jovem E quantas são as pessoas Que gostam Das orações Que gostam Dos louvores Que admiram O Evangelho Mas ainda Não aceitaram O Senhor Como o único O suficiente Salvador Das suas vidas Quantas e tantas São as pessoas Meu Pai Que ouvem Só falar do Senhor Mas ainda não tiveram Experiência profunda Como Nicodemos Que era mestre Em Israel Que conhecia As leis Judaicas Mas não conhecia O Senhor E o Senhor Foi ter com Nicodemos E o Senhor disse Aquele que não nascer Da água Do Espírito Não pode ver O reino dos céus Meu Pai Do que adianta O homem ganhar O mundo inteiro Do que adianta Ter título Ter diploma Certificado Na parede Que adianta Ter Sabe meu Deus Uma faculdade Ter formado Ser graduado Em uma faculdade Mas Não ter conhecido O Senhor Não saber Quem é o Senhor A tua palavra Vai dizer No livro de Jeremias Não se glorie O sábio Na sua sabedoria Nem os ricos Nas suas riquezas Nem o forte Na sua força Mas aquele que quiser Se gloriar Glorie sinistro Em me conhecer E saber que eu sou Deus Faça juízo E justiça Sobre a terra Quantas pessoas Meu Pai Quantas e tantas São as pessoas Senhor Que vivem vazias Com vazio no peito Com vazio na alma No coração Tem dinheiro Mas não tem paz Tem dinheiro Mas coloca a cabeça No travesseiro Não consegue dormir Tem dinheiro Senhor Mas não tem Aquilo que é mais importante Que é a tua presença Senhor Que adianta Amigar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou talvez Nesta noite O Senhor Jesus Está falando com você Sabe Talvez você Tenha vivido Tão distraída Distraído Pelas coisas Desse mundo Que você Tenha se esquecido Que existe um criador Que existe um Deus Que Ele é o dono De tudo Inclusive Ele é o dono Da sua alma E Ele manda em tudo Ele tem todo o poder Ele tem toda a autoridade E Ele quer ser adorado Jesus Quer ser exaltado O Senhor Quer que você levante Um altar para Ele Dentro da sua casa Ou talvez você Nunca mais orou Talvez você Nunca mais mergulhou Na Bíblia Talvez você Nunca mais Buscou o Senhor Como se deve buscar Talvez meu Pai Estourando Juntamente com alguém Que se afastou Da Tua presença Alguém meu Pai Que tem tudo Materialmente falando Tem um Sabe Deus Uma casa Um carro Tem muito dinheiro Meu Deus Na sua conta bancária Mas vive tão vazio Uma vida tão sem graça Ô meu Pai Quantas e tantas São as pessoas Que vivem Sabe meu Deus Uma vida de mentira Quantas e tantas São as pessoas Meu Pai Que vivem Amarguradas Angustiadas Mas nessa noite Jesus pode se revelar A você E quando buscamos A Ele Nós encontramos Se você bater na porta A porta vai se abrir Se você Fazer do Senhor O teu Deus A tua rocha Fazer do Senhor A sua prioridade Ele vai mudar A tua história Ele vai trazer A alegria Para o seu coração E o mais importante Ele vai salvar A sua alma E através de você Ele também vai salvar A sua casa Então onde você estiver Levanta as suas mãos Irga a sua voz Abra o coração Rasga a sua alma Diante do Senhor E diga Jesus tem misericórdia De mim Ser propício a mim Pecador Porque eu não sou merecedor Pai Eu preciso tanto De ti Eu preciso tanto Da tua presença Senhor O Senhor é tudo Que eu preciso Para viver Oh Pai Venha nessa noite Abraçar o aflito O desesperado O angustiado Aquele que se encontra Perdido Aquele que se encontra Com medo Senhor Venha visitar Aquele que se encontra Dentro de um quarto Fechado Isolado Isolado Com depressão Não consegue sair De dentro desse quarto Pai Pai Toca na vida Desta mulher Desta jovem Na vida Dessa pessoa Que tem uma doença Sua enfermidade Incurável Os olhos da medicina Toca na vida Desse homem Derrama Derrama o teu espírito Derrama a chuva Sobre a terra seca Senhor Derrama Senhor O teu azeite O teu vinho Sobre as feridas E cura Assim como Meu Deus Aquele bom samaritano Viu aquele Homem Jogado No chão Ferido Porque caiu Na mão Nas mãos Dos salteadores E ele teve compaixão Daquele homem Que estava caído E ele pegou Azeite E ele pegou Vinho E derramou Sobre as feridas Daquele homem Ele se compadeceu Ele se colocou No lugar Daquele homem Que estava caído E ele levou Aquele homem Para a hospedaria E disse Para o dono Da hospedaria Deixa ele aí Se precisar pagar Mais alguma coisa Eu vou indenizar Eu vou pagar tudo Mas eu quero ver ele curado Tu és esse bom samaritano Senhor Que não faz excepção De pessoas Tu és esse bom samaritano Senhor Oh aleluia Que derrama azeite E vinho Sobre as nossas feridas Aquele que cura Nossa alma Aquele que sara Nossa vida Aquele que arranca A ferida E cicatriza Aquele que cicatriza A ferida Que está aberta Aquele que derrama Vinho Azeite Sobre o nosso coração E cura Faça isso Nesta noite Senhor Alguém que está Machucado Que está decepcionado Alguém que está Com angústia No peito Alguém que se encontra Com a tristeza No coração Na alma Nos carrega no colo Senhor Nos sustenta Oh Senhor Nos dá força É tão difícil Às vezes Essa pessoa Se vê cercada Por problemas Situações Essa pessoa Que foi traída Traído pelo amigo Traído por alguém Meu pai Que ela mais confiava Depositou toda Sua esperança E talvez Ela não esperava Senhor Que isso Iria acontecer E ela se encontra Sem forças Ela se encontra Decepcionada Pai Mas eu peço Senhor Derrama do teu óleo Precioso Do teu azeite Derrama da tua alegria Levanta esta pessoa Senhor Pai Eu peço a ti Sara Restaura Transforma Traz paz Alegria Para dentro desta casa Para dentro desse lar Abençoa essa nação Esse Brasil Abençoa Senhor O teu povo A tua igreja Assim entrega Nas tuas mãos Desta oração Te peço Consagra a água Coloca nesta água O teu poder Quem tomar desta água Seba a cura Seba o milagre Seba a vida Em nome De Jesus Amém E graças a Deus